Oi, tchucos! Tudo bom? No vídeo de hoje eu vim falar pra vocês sobre coisas que só um viciado em série passa Ou sabe, ou vive, ou whatever Porque, gente, tem algumas situaçõezinhas que nós, lindos e maravilhosos amantes de série, sempre passamos E o vídeo de hoje é uma colaboração com a minha linda e maravilhosa, viciada em séries também Beatriz Raposo Ela também fez um vídeo bem parecido no canal dela com algumas outras situações que eu não passei por aqui Então, gente, vai lá ver que tá muito legal Quem é viciado, muito viciado numa série, sempre quer indicar essa série pra alguém Aí você fala, não, porque essa série é isso, porque essa série é aquilo Só que às vezes a pessoa consegue ser um pouco chata, de tanto que ela fica empolgada pra falar o quanto a série é boa Meu, você precisa assistir aquela série Ela é muito boa, ela é eficiente, ela é maravilhosa A história é, tipo, incrível Os autores, ai, os autores Você vai assistir, né? Você vai assistir Vou, vou, claro, assistir essa série depois dessa sua indicação Com certeza eu vou assistir, pode deixar Uma coisa que acontece bastante é quando a gente acha que a série ou os personagens da série São, tipo, nossos amigos, mas, tipo, tão nossos amigos que a gente até deixa de sair com os amigos reais Pra ficar assistindo a série Oi, amiga Então, isso aí é que eu tô um pouquinho ocupada com o meu amor, sabe? Então, a gente deixa pra outro dia? Então, tá bom Aonde paramos? Uma coisa que deixa todo viciado em série, maluco, doido, querendo se matar É o reato Ódio do reato é uma coisa que todo mundo tem Não tem como Porque, gente, quem pode gostar de uma coisa dessa? Não dá Amiga Você viu que o PLL vai entrar em atos? Por quê, cara? Por quê? Outra coisa que, assim, é de tá nos nervos, dá vontade de dar um tapa na cara da pessoa É quando rola o spoiler Gente Cara, faça qualquer coisa, mas não dê spoiler de série Não dê Principalmente você que fica aí no Twitter Ah, aconteceu isso na série? Nossa, não acredito Você não dá nem chance das pessoas assistirem Não dá nem chance das pessoas verem com os próprios olhos Você já vai tá lá e já fala Não dá Assim não dá Como assim morre no final? Nossa, cara Por que eu tinha que ler esse spoiler se eu ainda não assisti o episódio? Muito obrigada a você que fez questão de colocar na rede social O que acontece no final do episódio Sempre que a série tem algum enigma Alguma coisa pra você descobrir É quando aparecem as teorias malucas Gente, se tem uma coisa que é engraçada E você fica meio doido É quando você começa a tentar descobrir alguma coisa da série E aí, às vezes, você viaja Que, olha, não sei pra onde você foi Hum... Então tá De acordo com a minha teoria Eu gosto porque eu só pode ser o pai do Dan Eu sou muito gênio, muito gênio E por último, quer coisa mais legal Do que ter uma amiga ou um amigo Que assiste a mesma série que você? Gente, você assiste o episódio e já pega o WhatsApp e fala Amiga Amiga, você viu o episódio de hoje? Eu acabei de assistir Eu não acredito que aquilo aconteceu, amiga Então é isso, Chuchu Espero muito que você tenha gostado desse vídeo Dessa colaboração Eu quero trazer vários vídeos nesses temas Tipo, coisas que todo dananã passa Coisas que todo dananã passa Me deixa aqui nos comentários Algumas gestão do que eu posso falar No próximo vídeo desse estilo E também deixa nos comentários Qual é a sua série preferida De todos os tempos Porque se eu não conhecer Eu vou adorar conhecer série nova Porque se tem uma coisa que eu adoro É acompanhar séries O vídeo da Bia também vai estar linkado aqui embaixo Pra vocês verem E não se esqueçam de ir lá, ver, comentar, curtir, gostar Se inscrever e tudo mais, hein Porque tá muito legal Muito legal mesmo E o canal dela é muito legal Vocês não vão se arrepender de se inscrever E nem de conhecer, tá bom? Se você é novo no canal Não se esqueça de se inscrever E seja muito bem-vindo por aqui Eu espero muito que vocês gostem aqui do Floquetando De mim, do meu conteúdo, de tudo E eu vou lançar mais um desafio pra vocês Porque o último desafio vocês arrasaram E vamos fazer esse vídeo chegar a 1.300 likes O que vocês acham? Será que a gente consegue? Minhas redes sociais vão estar aqui embaixo Como sempre E não se esqueçam de me seguirem todas elas Pra gente conversar Pra gente, né Trocar uns papinhos Ficar conversando no Twitter Me mandar Snapchat E tudo mais E eu já falei pra vocês Que o que rola mesmo é Twitter Porque o Twitter tá sendo, ó Bombado pra mim Eu adoro Twitter Então se vocês não me seguem no Twitter ainda Vai lá, tá bom? Então Um super, 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 super Beijo pra vocês E até o próximo vídeo Os visitos de hoje Estão para o pessoal do Twitter Porque eu já falei pra vocês, né Já falei, vou repetir só mais uma vez Que o Twitter é onde acontecem os babados Uhum Então vamos lá O primeiro beijo é pra Brasilenha Arroba Estou é o Forever Estou é o Céu Estou é o Céu Estou é o Céu Estou é o Céu Forever Eu não sei nem ler Olha aí Já começa bem Um beijo também pra Verse Arroba NZZV Um beijo pra Rebeca Casemiro Opa Engalguei Um beijo pra OpsHas Porque não tem nome no user dela aqui Um beijo pra quem? Um beijo pra Arroba Preitreta Que é a Raquel Um beijo, Raquel Um beijo também pra Thaís E pra irmã dela, Bia E a Thaís é Arroba Thaís Underline 2605 Um beijo pra Luna Arroba JZZN BHD Jesus Um beijo pra Torres Arroba Lucas Lemos E pra Larissa Gonçalves PEACE